O Senhor é do alívio Que estás lá no teu altar Temos que pensar em ti Temos que te visitar Para subir lá perto está a Senhora do alívio E o bom Jesus que tem um belo terreiro E subiu-te o porco até lá cima A imaculada está a Senhora do salveiro Oh Senhora do alívio Que estás lá no teu terreiro Dá-lhe saúde a toda a gente E paz lá no mundo inteiro Para subir lá perto está a Senhora do alívio E o bom Jesus que tem um belo terreiro E subiu-te o porco até lá cima A imaculada está a Senhora do salveiro Lá no alto do salveiro Existem paisagens belas Onde está a cidade de Braga Com essas lindas capelas Para subir lá perto está a Senhora do alívio E o bom Jesus que tem um belo terreiro E subiu-te o porco até lá cima A imaculada está a Senhora do salveiro O nosso país é belo Tem tudo a natural Que tem paisagens tão lindas Que belo é o Portugal Para subir lá perto está a Senhora do alívio E o bom Jesus que tem um belo terreiro E subiu-te o porco até lá cima A imaculada está a Senhora do salveiro O jardim do bom Jesus Está coberto de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vão falar aos seus amores Para subir lá perto está a Senhora do alívio E o bom Jesus que tem um belo terreiro E subiu-te o porco até lá cima A imaculada está a Senhora do salveiro Oh Senhora do alívio Senhora da alívio Senhora da alívio Senhora da alívio A benção a minha mãe Senhora da alívio A minha madrinha Para subir lá perto está a Senhora do alívio E o bom Jesus que tem um belo terreiro E subiu-te o porco até lá cima A imaculada está a Senhora do salveiro A-C--A-U-T-O-O-S-S-A-G-N-E E-b-o-F-A-G-N-E Legenda por Sônia Ruberti